Música Ah, se Deus me ouvisse e mandasse pra mim Aquela que eu amo e um dia partiu Deixando a tristeza junto de mim Ah, voltaria pra mim Toda a felicidade sairia do peito a dor da saudade Que nascia uma vida a caminho do fim Ah, eu lhe peço, Senhora Traz de volta esse amor Senhor, está perto o meu fim Eu lhe peço, meu Deus Tenha pena de mim Eu lhe peço, meu Deus Eu lhe peço, meu Deus Ah, se Deus me ouvisse e mandasse pra mim Aquela que eu amo e um dia partiu Deixando a tristeza junto de mim Ah, voltaria pra mim Ah, voltaria pra mim toda a felicidade Traz de volta esse amor Senhor, está perto o meu fim Eu lhe peço, meu Deus Eu lhe peço, meu Deus Tenha pena de mim Ah, voltaria pra 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 mim